E aí galera, o vídeo de hoje pessoal, vamos fazer uma parada aqui um pouco diferente Porque o vídeo que a gente vai dar uma olhada vai ser um vídeo, sei lá cara, acho que meio agoniante aí, uma parada Que é o seguinte, como vocês já devem ter visto aí pelo título, a gente vai dar uma olhada aqui em 15 jogadores que quase morreram dentro do campo, cara Isso é uma parada, não sei porque eu tô rindo Caraca, não sei porque eu tô rindo, mas é uma parada muito louca aqui Eu não gosto muito de ver esses vídeos geralmente, mas eu acho que ia dar um vídeo maneiro Enfim, vamos dar uma olhada aí, vamos ver o que aconteceu, o que pode ter acontecido Deixa eu ver o título, é, 15 jogadores de futebol que quase morreram dentro do campo, beleza? Ainda bem que é quase morreram e não morreram, né? Beleza, então bora lá, deixa seu like aí se você gostou do vídeo É, um vídeo um pouco diferente aqui, né? Sobre dribles, nem faltas, nem nada, é uma parada meio doideira mesmo assim Mas, não sei, tem gente que gosta e tem gente que não gosta de ver essas paradas Eu não costumo ver muito vídeo disso, como eu falei, mas bora lá Beleza, cara Vamos dar uma olhada então Esse vídeo tem Ah, esse, cara, esse jogo aí eu vi, maluco Caraca Caraca, foi sinistro isso, cara Caraca, maluco Foi muito louco Eu tava vendo esse jogo Sério, quando o cara Não, eu pensei que o cara tinha morrido ali Na hora do impacto Não aconteceu nada, assim Tipo, não foi nada demais Mas quando apareceu o cara lá, metendo a mão dentro da boca dele O maluco desesperado, o maluco desesperado Mandando ambulância entrar Caraca, mano, foi tenso, hein? Foi sinistro, velho Eu pensei que, ah, na hora eu pensei assim Provavelmente não aconteceu nada, mas, cara, foi sinistrão, velho Peter Cech Deve ter sido por causa Desse dia que ele começou a usar o capacete, né? Se eu não me engano, ele teve um traumatismo ucraniano, cara Por isso que ele usava aquele capacete Se eu não me engano, né? Também não tenho certeza Caralho, goleiro Caraca, que bad isso Caraca, ele deu uma cabeçada na trave, viado Nossa, no pescoço ainda Caraca, hein, goleiro Drugba Nossa, meu Deus, o cara tomou, além de um soco Ele tomou uma cabeçada do maluco Caraca, irmão Deviam até aumentar o salário do cara Por causa desse Pô, mas o cara quase morreu e tá levantando Ele levantou ali? Esse aí eu não... Não, aquele era outro cara Aquele era outro cara Não é o mesmo não Foi mal Agora esse daí eu não... Nossa Tá igual na... Tomou um teco ali Igual na NFL Esse aí Caralho Caraca Jesus do céu Caraca Que parada tensa ver esse vídeo Caraca, maluco Será que o cara mordeu a própria... Pô, e o goleirão ali saindo jogando Que isso, goleirão O cara também nem deve ter visto, né Caraca, que parada louca Pô, essa música ainda de fundo que botam, cara Caraca, parece que... Caraca, cara Que tensão essa desgraça, pessoal Sorte que esse não deu pra ver direito O pior foi aquele daquele... Foi o último, sem ser esse aí, ó Caraca, que goleirão Meu Deus John Terry, que aconteceu isso já com ele Caraca, que... Tenso da desgraça esse vídeo, hein Caraca, ele tomou... Nossa, esse foi o pior até agora Na moral, ele tomou uma bicuda na cara Nossa, o peito do pé do maluco Batou no nariz dele No queixo ainda O cara desmaiou ali Esse é antigo, hein, cara O cara tá indo buscar lá Se você quiser dar uma olhada no vídeo original O link vai tá aqui embaixo na descrição, beleza O cara foi longe mesmo, velho Antigamente mesmo Caraca, desculpa eu tava falando baixo aí também Porque esse vídeo tá meio tenso, né Olha o que aconteceu aí Caraca, maluco Caraca, velho Que parada louca O cara tava de boaça ali do nada Mas não foi nenhum, tipo Nenhum acidente que aconteceu no jogo, né Foi deve ser do cara mesmo O cara não conseguiu respirar Ou alguma coisa assim Caraca, essa parada aqui É sinistra mesmo, hein Pô, mas o cara melhorou já Vai voltar pro jogo já O aquecimento, mano Caraca Isso foi no Brasil Caraca, maluco Meu Deus do céu Esse foi sinistro, hein Caraca, o cara tomou uma biguda na cara de novo, velho Esse é um puta vídeo agoniante também De que foi a ideia de ver esse vídeo aí, cara Caraca, que droga esse vídeo Bom, pelo menos os caras não morreram, né Senão seria... Caraca, tem um doombo aí Hum, nossa Nossa Essas disputas de cab... Imagina tu ter do time zagueiro da costa do Marfim Jogando contra esses negão aí de 3 metros de altura E tu ir dividir bola Não ir dividir a bola não, irmão Tá maluco? Tá doido Os caras são muito loucos, cara Os caras são muito loucos mesmo Nossa, ainda falta... Falta mais um ainda Falta mais um ainda Caraca, que parada tensa Os dois caíram agora Tá, cara Não tem mais necessidade de ficar vendo aqui Todos esses vídeos Caraca, que parada tensa, pessoal Sei lá É igual ver filme de terror, cara Eu não acho legal ver filme de terror Porque, tipo, você só fica assustado, tá ligado? É um sentimento ruim ver você Mas, enfim Eu só trouxe esse vídeo aqui Não vou ver até o final Vi quase... Vi 14 aí Só faltou mais um Mas, enfim Não tem mais necessidade de eu ficar vendo isso aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele seu like aí, por favor Enfim, é um vídeo aí que tá fazendo certo Eu pensei em fazer um vídeo Vendo a minha reação aqui Que essa é uma parada diferente Serve aí pra gente aprender também A ir mais devagar no futebol, né? Também não sair dando bicuda nas pessoas Não sair dividindo de cabeça Depois desse vídeo eu particularmente nunca mais vou pular Pra dividir uma bola de cabeça E é isso aí mesmo, beleza? Valeu e até o próximo! Ambra is now on a stretcher